Na última terça-feira, a Câmara Municipal realizou uma reunião virtual da Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana. Em pauta, as reivindicações dos motoristas de transporte por aplicativo, que buscam melhores condições de trabalho. O encontro contou com a presença de parlamentares e também de lideranças da categoria e representantes do Poder Judiciário Gaúcho. Aqui em Porto Alegre, são várias as reclamações dos motoristas de transporte por aplicativo. Mas entre a classe, existe uma unidade, um consenso coletivo. É preciso que haja um reajuste no valor cobrado por cada viagem. Conforme a categoria, as plataformas estão ficando com lucro. Enquanto isso, na outra ponta, os trabalhadores ficam com os custos. Segundo os motoristas, são eles que precisam pagar as despesas com combustível e também os gastos cada vez mais altos com a manutenção do veículo. As taxas da Uber descontava no início, da Uber no município, era 25% e hoje ela chega a descontar de 25% a 45%. A gente acaba rodando 12, 14, 18 horas por dia para tirar um certo valor para poder pagar carro, para poder ter toda a despesa que a gente tem com o veículo. E a gente acaba ficando sem nada para poder ter um lazer com a família, que a gente sabe como é que é. Ou seja, a gente paga para trabalhar. Para os representantes do Judiciário Gaúcho, a relação trabalhista entre os colaboradores e as plataformas digitais possui falhas de ambos os lados. Os magistrados acreditam que essa espécie de vínculo deveria possuir uma clara regulamentação jurídica. Hoje nós vivemos um fenômeno internacional de avanço do trabalho por plataformas. Essa discussão que nós temos hoje aqui na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, ela vem sendo repetida em todo o planeta e chama diversos campos de análise. Para nós, estudiosos do direito do trabalho, das relações de trabalho, nos chama bastante a atenção, é a precarização da mão de obra. É interessante que, enquanto no Brasil são muito comuns os não reconhecimentos de vínculo de emprego, na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, a tendência nesses países é de reconhecer os trabalhadores por aplicativo como trabalhadores empregados, não como trabalhadores autônomos. Além da luta já conhecida por uma maior segurança durante o trabalho, os motoristas pedem o aumento da tarifa mínima e um reajuste no preço cobrado por cada quilômetro rodado. Conforme a categoria, os valores deveriam seguir a realidade do atual cenário econômico brasileiro. Mas com todas essas demandas pertinentes de uma melhor tarifa, de um ajuste de tarifas, a gente só quer acompanhar o que está acontecendo lá fora. Quando nós entramos na plataforma, o preço de saída do aplicativo era R$ 8,00, na casa dos R$ 18,00, e a gasolina ficava na casa dos R$ 13,29, e o gás na casa dos R$ 2,40 e poucos, como disse muito bem a Karina ali, explanando muito bem esses valores e as nossas preocupações. De lá para cá, o nosso valor de arrancada está abaixo do valor da gasolina. Isso é um pouco mais de dignidade para o nosso trabalho, mas precisa de regulamentação. Tudo passa por uma regulamentação. Nada vai acontecer se não tiver todas essas forças, mas nós precisamos de uma regulamentação. Durante a reunião, os parlamentares se comprometeram a criar um canal direto com o Poder Executivo Municipal. A ideia é manter o diálogo aberto e contribuir de forma efetiva para atender a demanda dos motoristas. Ela atente aqui que as empresas estão aferindo um lucro, às vezes, exacerbado, e não estão repassando esses valores aí para os seus sócios, para os seus parceiros, que são os motoristas. Mas nós temos que entender que as empresas têm que ter sensibilidade de chegar no denominador comum com a Câmara de Vereadores e com os seus parceiros. Porque daqui um pouquinho, se as empresas não tiveram essa sensibilidade de chegar em um acordo conosco, nós vamos colocar um projeto de lei aqui e nós vamos resolver a coisa. Um segundo encaminhamento é a gente tentar organizar uma reunião entre a Câmara de Vereadores, Tribunal Regional do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, se possível também, e as representações do movimento de trabalhadores para pensar essas possibilidades de regulamentação da atividade aqui na cidade de Porto Alegre. Então, fazer um exercício de diálogo entre instituições e representação do movimento para trabalhar com esse intuito. Os representantes das plataformas de mobilidade urbana não compareceram à reunião. Apenas uma das empresas enviou uma nota, alegando que não participou do debate em razão de demandas inadiáveis. Os vereadores consideraram a atitude um desrespeito com a classe e uma demonstração de descaso com os trabalhadores. Por fim, as lideranças dos motoristas alertaram para um novo protesto, que deve ocorrer no próximo dia 17 de março. Nessa data, nenhum motorista pretende rodar em todo o território nacional.